A saúde é um problema antigo em Cariacica e o prefeito da cidade, Juninho, fez uma nova promessa para desafogar o atendimento. A expectativa é que o PA do Trevo de Alto Laje seja inaugurado ainda este mês. O PA de Itacibá está literalmente às moscas. É por elas que os pacientes aqui são recebidos. O negócio é a limpeza aqui, que está uma sujeira, a mosquitada danada, está horrível ficar ali dentro aguardando atendimento. Toda vez que eu venho aqui eu tenho que reclamar. Espera muito? Espera muito, espera muito. Duas, três horas, vai aí para mais. Além de limpeza, está faltando médico. A filha da dona Marli teve falta de ar. Depois de sete horas aguardando, nossa equipe chegou. Coincidência ou não, ela finalmente foi atendida. Está péssimo, né? Está péssimo isso aqui. Tem gente que tem nove horas, tem gente de nove horas que está aqui. Sem comer, tem criança que tem que comer, deu o dia de manhã cedo aqui. Minha filha entrou aí, disse que não consultou ainda não. Eu fui entrar, não deixaram. Minha filha está com falta de ar e dona, daqui para baixo, na veia dela que é assim, está lá dentro. Não consultou. Entrou agora? Entrou agora, entendeu? Agora, quer ver? Vai dar cinco horas, né? Há quatro anos, os moradores de Cariacica aguardam o fim das obras do PA do Trevo de Autolage, unidade que promete desafogar a saúde no município. Em entrevista ao Hora News Espírito Santo, em outubro, o prefeito Juninho prometeu que o novo pronto atendimento estaria funcionando no dia 31 de outubro deste ano. No dia 31 de outubro, abri o PA do Trevo, que encontramos o PA fechado e a população vê uma obra daquela. Mais de 3 mil metros quadrados de área e que a gente teve que trabalhar firmemente para conseguir abrir agora. Nossa equipe foi até a unidade e encontrou portas fechadas e a população revoltada. Pô, igual o PA ali está cheio de pacientes precisando de atendimento e não tem, né? Ou está cheio, se quer parar direto, em vez de abrir isso aqui, é um sacanagem com a população, eu acho. Ficou de ter tudo aí, até a UTI, a internação, aí a gente está esperando, aguardando, né? É triste, né? Porque já faz um ano que entrou o novo governo e até hoje não colocou o PA para funcionar. Mais de um mês depois, nós voltamos. Não tivemos autorização para fazer imagens do primeiro andar, ainda em obras. No segundo, quase tudo pronto. Consultórios de pediatria e para adultos, salas de repouso e procedimentos, Centro de Especialidades Odontológicas Equipados. No total, são 3.350 metros quadrados, mas inicialmente a unidade deve funcionar apenas no segundo pavimento. Nós vamos manter o PA de Itacibá, o PA Infantil...